Eu vou tirar nós dois dessa prisão Teremos chances pra sonhar Eu tô abrindo meu coração Tenho que partir Esse aqui não é meu lugar Eu vou fazer você feliz Eu também vou ser E vou matar pela raiz O que nos faz sofrer Eu vou partir Eu não aguento mais viver Sem amor e sem carinho Se estou perto de você Me sinto sozinho Sabe o que eu vou fazer Vou seguir o meu caminho Eu preciso te esquecer Eu vou tirar nós dois dessa prisão Livres por aí Teremos chances pra sonhar Eu tô abrindo meu coração Tenho que partir Esse aqui não é meu lugar Eu vou fazer você feliz Eu também vou ser Eu também vou ser E vou matar pela raiz O que nos faz sofrer Eu vou partir Eu vou partir Me encontrar na dor Mas foi em vão Eu não aguento mais viver Sem amor e sem carinho Sem amor e sem carinho Eu preciso te esquecer Eu preciso te esquecer